gestão dela, Farol. Amadeu, 84% de aprovação. Vamos mostrar aí, tem na tela aí o gráfico, Farol, olha aí. Pesquisa Datamax, realizada entre 10 e 14 de outubro, ouvindo 600 pessoas lá em Esperantina. E o resultado é? Vamos lá. Olha, aprovam a gestão de Ivanária Sampaio, 88,83%. Não aprovam, só 7% e não sabem ou não respondem, 4,17%. Aprovação, recorde aí, viu? 88%. Mas nada é por acaso. A gente tem mostrado aqui diversas ações dela, desde o começo da gestão, ações concretas. A gente também, às vezes, mostra um vídeo, engraçado, mas ali tudo tem uma obra que está sendo entregue, é a rodoviária que foi entregue, é a distribuição de cestas para quem estava na zona rural passando fome. Então, nada é por acaso. E mais, ela mora lá, gosta de ir lá e tudo isso que a gente mostrou até agora é ela junto com as pessoas. Junto com as pessoas, junto com as pessoas. Então, acho que aí é o reflexo, não é? Deste trabalho e dessa proximidade que ela conquistou com a população de Esperantina, inclusive com gente que nem votou nela. Com gente que nem votou nela. Vamos agora para Henrique Pires. Ananias, Henrique Pires. Olha, Amadeu, nós falamos aqui... Fica ou não fica, sai ou não sai do MDB? Nós colocamos aqui, inclusive, tempos atrás, o nome de Henrique Pires como um provável adesão à oposição, já que o presidente do progressista, Zé Ricardo Fulharco Verde, estava na mira de três parlamentares. E aí Henrique entrou como uma possibilidade, mas ele respondeu sobre saída do MDB e ida para a oposição. Vamos ouvir o que ele disse. A existência natural é estar do lado que estou. Isso é óbvio. Como é que você passa três anos, vamos completar três anos agora na base do governo, fazendo um trabalho grande ali com o doutor Magno Pires, dando vida realmente a um instituto que é importante para o Estado, daquilo que eu sempre lutei quando eu estava em Brasília. para o abastecimento de água, tratamento de esgoto, banheiro, da saúde da população e, de repente, você ir para outro rumo. Só um fato muito relevante, e nesse momento eu não enxergo isso, né? E pode haver uma mudança abrupta dessa. Henrique, está dizendo que fica? Está dizendo que fica, mas esse só um fato muito relevante é que ainda gera ali uma dúvida. Eu perguntei a ele, esse fato relevante, pode ser o doutor Pessoa deixando o MDB, indo para a União Brasil? Aí ele disse, não, não pode ser. Ou seja, ele continua na base mesmo com isso. Amadeu, acredito que tem a ver com a indicação de temístico estilho para a vice. Só esse fato extraordinário que mude o curso dessa indicação pode fazer Henrique Pires mudar de opinião com relação a permanecer no partido e na base aliada. Agora, o deputado Júlio, ele falou de um cronograma, né? De gente que vai, de fato, se firmar no Progressistas. Ele falou que tem gente que ainda vai ser ainda esse ano, inclusive até dentro dos próximos 15 dias. Vai ter gente que vai ser depois do ano novo, porque depende de algumas questões aí, até mesmo dentro do governo, coisas para amarrar no governo. E a questão do deputado... Quero enxergar até o último segundo, né? Isso. Questão... Então, e aí, é que eu não posso falar a palavrinha mágica, né? Mas, e aí, a questão dos deputados que são da base mesmo, eles só vêm depois do carnaval, que é até aquela mesma brincadeira. Isso não foi o próprio deputado que falou, mas é minha já, uma anotação minha, que aí as máscaras caem sempre depois do carnaval e aí todo mundo vai para o seu lugar. Agora, o Henrique, ele pode ficar, mas ele fica emitindo sinais de fogo. Por quê? Na quinta-feira, ele havia dito para a Sávia, não saio daqui ninguém me tira. Na sexta, ele disse, não descarto uma mudança. E hoje, ele disse, não faz sentido eu ficar três anos num grupo e sair na reta final. Então, é como o Ananias falou, ele deixou ali um senão, que é esse fato que o Ananias citou, o temístico, o fator temístico, mas ele fica emitindo sinais de fogo o tempo todo para o carnaval. Eu me lembrei de 2006, que era o seguinte, você lembra? O MDB estava naquela questão se ia apoiar a reeleição do Hélito, era da base do partido, ou ia ter um candidato próprio, o Monsanta, né? E aí, o senador Marcelo Castro, na época deputado, disse o seguinte, olha, vocês aqui do MDB decidam até o dia 31 de dezembro de 2005, qual o rumo do partido para 2006. Por quê? Se essa decisão não acontecer esse ano, e a gente entrar 2006 na base do governador, ninguém me tira, eu não tenho cara de ficar no ano da eleição.